Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores, espero que esteja tudo bem com vocês e na santa paz de Deus. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se você já faz parte aqui da família, muito obrigada aí de todo meu coração. E se você ainda não é inscrito aqui do canal, tão esperando o que? Vamos lá pessoal, clica nesse botãozinho vermelho aí abaixo do vídeo onde tem se inscrever, se já clicaram, muito obrigada. Agora do lado de vocês estão vendo aí no nome inscreva-se e um sininho, vocês vão clicar nesse sininho e lá vocês vão apertar na opção todas, porque assim vocês vão receber todas as notificações de conteúdo que eu posto aqui, tá bom? E você que já faz parte aí dessa família aqui, da nossa família maravilhosa, dê aquela gostosa e curtida que todo YouTube gosta, porque o YouTube assim recomenda para mais pessoas e vocês vão estar sim me ajudando a crescer cada dia mais e mais. Sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. Pessoal, já acordei, a cama de meus amigos não está nem tanto desforrando aqui, foi porque eu estava aqui conversando, a gente jogou as almofadas aqui, mas a cama de meus amigos está assim, mas é rapidinho, mas ela está ali assistindo alguns conteúdos para mim, respondendo, a minha secretária é linda, maravilhosa. Dá um oi aqui, filha. Não quer nem virar, gente. Benjamin está ali já na sala assistindo e eu vou mostrar para vocês, olha como é que está o tempo. Benjamin está aqui já assistindo, dá um oi, Benjamin, só um legal, porque Benjamin, como sempre, gente, só de... Só mostrar aqui, está de coerca. Neste tempo a mamãe vai dar, já está aqui assistindo o vício dele, né? Quer dizer, graças a Deus ele saiu mais desse vício, está agora mescado, né? Assiste um pouquinho de cada coisa. Olha como está o tempão. Vou mostrar, ó. Está vendo? Subindo, ó. Vocês viram, né? Está chovendo ali bastante forte. Minha cama já está forradinha. Não vou tirar hoje o fogo de cama, gente, de nada. Na verdade, hoje eu não vou fazer nada, porque chovendo assim não adianta que está fazendo. Porque fica um meleiro, fogão está limpinho, já era, gente, já é meio dia, já era para o almoço estar pronto. Só que acabou o arroz, só tem feijão, tem carne, graças a Deus. Mas aí acabou o arroz e como começou a chover, eu não fui, gente, porque eu estou sem sobrinha, eu não fui comprar. Então a gente vai fazer um lanche, tem até um miojo ali, eu vou fazer um miojo para o Benjamin e eu mais que isso ela vai comer uns biscoitos. Para mais tarde, quando o meu esposo chegar, ele vai pelo menos comprar alguma coisa para a gente jantar à noite. E amanhã eu vou no mercado, né? Porque aí ele saca o dinheiro e a gente vai no mercado. Tem um abacaxi aqui? Sim, gente, eu não sei. Ai, furei, meu dedo. Tem um abacaxi aqui, só que eu não sei descascar o abacaxi, gente, que vergonha, não sei mesmo. Aí está aqui para o meu esposo, quando chegar, descascar. Benjamin está aqui me pedindo, eu falei, filha, eu não sei. Olha o tanto de farda para mim, lavar de minha esposa, ó. Da semana toda, ela vai chegando, estava dentro do balde. Só que aí, encheu ali de água, encheu não, né? Estava pingando, porque coloquei aqui, que aqui não molha. Porque eu deixo separado, porque eu bato as roupas, né? Farda de trabalho dele separado, ó. Está chovendo tão forte, olha o que encheu ali o balde. Deixa eu jogar ali fora aquela água e emborcar. E roupa, gente, só tem esse aqui, ó. Esse baldinho de roupa, ou seja, não tem muita roupa, né? Graças a Deus. Até o meu banheiro, eu não vou lavar hoje. Deixa eu pegar aqui o meu chinelo. Eu não vou lavar hoje. Por isso, só para lavar amanhã, porque também a água sanitária acabou. Acabou todos os meus problemas. Pô, meus problemas. Meus produtos de limpeza. Mas é a vida, vai fazer o quê? Acabei de fazer um suco de abacaxi de pão mesmo. Passei da marca, acho que foi fresco, foi. Olha ali, ó, fresco que eu fiz. Estou aqui fritando umas bistecas. Já está quase pronta, já olhei aqui uma cebolinha. Porque ali já tem um feijãozinho, eu vou esquentar. E sim, gente, eu vou misturar feijão com miojo. Com a bistequinha aqui acebolada. Mais tarde, gente, se parar a chuva, eu vou lá no mercado. Se não, só amanhã, né? Bovado seja o Deus. Bovado seja o Deus. Bom dia, pessoal. Já é um outro dia, que é domingo. Acabei de dar uma hidratação. Acabei não, tem uns 10 minutos que eu dei essa hidratação no cabelo. Vou mostrar pra vocês qual foi o trio hoje. Trio não, quarteto. Que eu arrumei. Estou arrumando ainda, né? Tanto trata aqui no meu cabelo. Já lavei as roupas, eu não ia lavar. Mas meu esposo não tinha uma fada. O tempo hoje está meio chuvoso. Dei uma paradinha, né? Mesmo assim, já estendi todas as roupas. Vou mostrar agora pra vocês. Hoje eu estou usando o trio, né? Que aqui é o condicionador. O shampoo está ali no fundo. E o creme, né? De pentear. Que vai ser a finalização do meu cabelo. E pra hidratar, eu hidratei com coquetel. Peraí que eu vou mostrar pra vocês da Scala. Misturado com esse censure aqui, ó. Óleo capilar de alumã. Ele auxilia, né? No crescimento. E a hidratação foi isso aqui, ó. Coquetel Brasil da Scala. Que é açaí, guaraná, amelaço de cana e manteiga do tucumão. Foi isso aqui que eu usei hoje no meu cabelo. Deixa eu mostrar agora pra vocês. Eu já tenho um tanto aqui de roupa na janela. Outra aqui que eu já estendi. Fora uns que eu já peguei, viu gente? Do varal. O tempo agora abriu mesmo. Obrigado, senhor. Olha lá o som. Não tá nem focando direito. E eu tô com vergonha, velho. Disse aí é que é sério. As outras... Ali tão as farras do meu esposo. Tudo lá do outro lado. Porque nesse caso choveu ali e não molha, né? Olha só, pessoal. Aqui a gente tem a mania de fazer gelatina... A gente fala dupla, né? Aqui eu fiz uma gelatina de abacaxi. Já tá num ponto aqui. Eu não deixei ela ficar bem dura, não. Ainda tá meia mole aqui. Aí agora eu tô ali, ó. Ixi, agora já tá num ponto. Vou fazer agora a de framboesa. Deixa a marca aqui só o mesmo. Eu faço qualquer marca. Porque no dia que eu comprei... Eu vou deixar até linkada aqui o vídeo de reposição. Eu achei ela 50 centavos, né? Sou besta, aproveitei. Agora eu vou colocar aqui. E depois eu vou jogar lá. E depois eu mostro o resultado pra vocês. Agora eu vou pôr a gelatina na geladeira. E assim que ela estiver já num ponto, né? De ser consumida, eu venho aqui e mostro pra vocês como é que ela fica, tá? Eu tô aqui, né? Como sempre. Nos meus momentos, assim... Eu sempre tiro agora todo dia pra tá ajudando os amigos. Aí eu tô até colocando aqui a da Tamara, da Maria e o meu. Também, né? Pra tá se enrodando. Olha o tanto de roupa que tem, gente. Pra me dobrar. Já peguei todas as roupas do Voral. O tempo ainda tá aberto. Já é 5. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 5,29. Aí tem aquelas roupas da janela pra tirar. Beijo a minha e tá aqui. E que isso ela tá ali, ó, pessoal. Comeu ontem à noite, 11 horas. Uma... Um tabletinho todo de biscoito de sal, creme crack. E até agora não comeu nada. Eu vou acordar ela ali pra ela ir comer. Tá dizendo que não tá com fome. Tá com... É... Ânsia de vômito de novo, gente. Que isso ela vem com essas ânsias de vômito já há 3 meses. Toma medicação. Consegue comer um pouquinho. E aí... Vamos ver, né? Que a medicação dela já tá acabando. Eu vou ver se eu levo ela amanhã no médico. Falei pra ela. Nem que ela tem que ficar lá internada tomando soro. Pra fortalecer. Que isso ela... Que isso ela... Ô, que isso ela... Bora, que isso ela faz um lanche. Pelo menos um lanchinho. Um suquinho, que isso ela... Tem um abacaxi, uma maçã, então. Come a maçã. Aí fica difícil, filha. Vamos. Bora. Vou lá... Vou lá... Vou fazer um bolo, então. Quer um bolo? Pessoal. Aproveitando aqui que... Eu acho que essa semana eu não vou fazer vídeo de comprimento. Porque a gente tá comprando assim conforme vai faltando. Vocês acreditam que só isso aqui, ó... Pra não mentir. Só isso aqui, ó... Deu 47... E 45 centavos. Ó, dois creme crack da Vitareira. Desse croque pão assado. Aí aqui tem dois sabonetes da Lux. Proverina. Proverina. Um creme dentado. Esse big leite aqui de 400 gramas. Esse açúcar aqui refinado. E... Esse presento cozido aqui da Perdigão. Mais esse aqui, a presenta... Mortadela defumada. Ó, 6,66. E um queijinho, ó. 9,11. Isso aqui. Só isso aqui, gente. 47,45. Aonde nós vamos parar, viu? E o pior que a gente tinha que comprar. Porque aqui ela tá sem se alimentar, gente. Agora mesmo. Já são quase 8 horas da noite. Ela comeu ontem. 11 horas da noite. Então, ela tomou um remédio ali. E agora eu vou... Deu vontade de tomar esse lanche aqui com queijo. Foi atrás de pão. Não achou. Então, temos que comprar, né? Fazer o quê? Ó, Madis, ó, dando risada, gente. Olha a situação que ficou minha gelatina. Cara, eu esqueci a gelatina no congelador. Era pra deixar uns 15 minutos. E aí, Tira, eu sei que eu me envolvi. Fiquei lá no computador. Acabei esquecendo. E agora que eu vou preparar aqui o lanche. Pra que isso? Eu lembrei. Eu lembrei da gelatina. Olha a situação. Meu Deus. Que negação. E assim, pessoal. Encerro meu vlog de hoje. Fiz aqui dois sanduíches pra mim. Eu fiz o de Kissa. Graças a Deus, ela conseguiu comer dois, assim, gente. Sanduíche. Então, já fico, né? Feliz que ela se alimentou. Tomou um suquinho, ele não quis café com leite. Mais tarde, ela vai tomar um chazinho pra dormir. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí como foi o nosso final de semana aqui. Não aconteceu nada demais. As roupas, gente, eu não mostrei dobradas. Porque eu ainda não dobrei. Vou ver se eu dobro amanhã, tá? E também não mostrei o almoço. Porque quando eu lavo roupa, eu não almoço, assim, junto com todo mundo. E deixei minha esposa fazer. Acabei que não deu tempo de tirar foto, assim, do almoço pra mostrar pra vocês. Então, super beijo pra vocês. Não esqueça aí quem... Olha aí se vocês já deram like. Quem não deu ainda, vai lá dar aquele maravilhoso like. Compartilha aí esse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!